Música Imagina como se sente alguém que acorda no dia do seu aniversário Vai pro banheiro, olha pro espelho e fica vendo que tá um ano mais velha Foi isso que aconteceu com a Anitta Só que com essa garota tem uma coisa diferente Ela sabe que a turma dela vai fazer uma festa surpresa pra ela E isso já enche seu rosto de sorriso Ela então precisa arrumar esse cabelo, trocar de roupa e lavar essa cara Porque o dia do aniversário de hoje vai ser incrível Só que não Música 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 Oi, o que você tá fazendo aqui a essa hora? Mais notícias Eu posso entrar? Sim, claro A gente precisa conversar um assunto muito cedo O que? Fala lá, eu tô ficando preocupada Fala Calma, eu vou digitar minha senha Lê em voz alta Oi, Luiz Eu não sei se você sabe O que aconteceu comigo e com a Anitta Não sei se a Anitta te contou Acho difícil ter te contado Mas eu escrevi pra você Porque você é meu amigo Não quero mais ficar na turma E quero que você avise a todos Para não me mandarem mensagens E não virem até minha casa Quero encontrar outros amigos Fiquei sozinha na floresta Por um ano Nunca me senti tão triste Como tô me sentindo agora Parece que além do meu cabelo A minha alegria também foi embora Adeus, amigo Quem mandou isso? Foi a alga? Não Não, sim Mas que negócio é esse de cabelo? Com alegria? Me explica isso direito Ah, é a Anitta que inventou tudo isso Ela falou que o cabelo dele é uma minhoquinha Falou que é lava E aí, um dia Ele ficou tão triste, tão triste Que ele até cortou o cabelo E ele disse que não ia fazer parte da turma Então, assim, não faz mais parte da turma Pra sempre? É, ele foi embora E não quer nem mais conversar com a gente E o que que a gente faz? A gente precisa achar uma alga aqui Pra gente combinar E expulsar a Anitta da turma Como assim? Tirar a Anitta da turma? A Anitta precisa sair da turma Ela sempre dá mancada com todo mundo Ela não dá sempre mancada com todo mundo Às vezes ela é legal Ah, claro Ela é muito legal Mas lembra que ela te expulsou da casa dela? Sim Mas isso foi um momento ruim da nossa amizade Todo amigo briga Ah, todo mundo briga? Queria que fosse você acusada de ser bandida Queria que fosse você que estivesse escolhida da reunião Igual eu fui Você foi excluída da reunião? Que reunião? A reunião da fonte do sapo Eu fiquei esperando a tarde toda Peraí Você quer tirar a Anitta da turma? Porque ela te tirou de uma reunião E o que que você tá fazendo? Não tô tirando a Anitta da reunião É É Eu tô Eu vou ligar pra Olga E eu vou trocar de roupa Alô Olga A gente precisa ter uma reunião aqui Agora na casa da Dandara Depois eu te falo Beijo Beijo Tchau 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 Tem que abrir a porta hein Você tá morando aqui Engraçadinha Entra Agora eu quero que você me explique o que que tá acontecendo aqui A Anitta tem que sair da turma Ela fez uma casa com todo mundo Você lembra? Eu lembro Mas ela é minha melhor amiga Eu não quero que ela saia da turma Você lembra que ela fez com ela andar? Eu lembro Mas eu não quero Ela sai da turma Se você deixar ela sair da turma Eu também saio Tu sai É que Você lembra que ela fez comigo? Você lembra? Eu lembro tudo Mas eu não quero que ela saia da turma Entendeu? A Dandara não quer que ela saia da turma Só você e o Nau Se não tá querendo que ela saia da turma Eu e a Dandara não tá querendo Ela pra mim é quase uma irmã Se ela fosse uma irmã eu ia adorar É que não foi você que ela te chamou de ladrão Porque eu fui chamado de ladrão Você lembra disso? Você foi chamada de ladrão Mas foi sem querer Beleza Todo mundo tem o direito de errar E todo mundo tem o direito de corrigir Agora você vai me dizer que não Se ela pedir desculpa pro Nelsinho O Nelsinho vai ser amiga dela E se ela pedir desculpa também pra Dandara Ela vai ser amiga dela Uma pessoa muda E ela tá mudando O jeito dela O modo dela Eu pensei que você gostasse de mim Mas eu gosto de você Mas não é porque eu gosto de você Que eu vou ter que fazer tudo o que você mandar Eu não vou ser Você quer que eu seja o seu escravo? Isso que você quer? Não, eu só quero que você pense Porque ela fez um monte de coisa errada Eu quero que ela se castigue Castigo não resolve nada Só deixa a pessoa com raiva Claro que eu resolve Se a Anitta sair da turma Ela não vai fazer mais essas coisas com a gente Se a Anitta sair da turma Só muda o problema de lugar Problema do outro lugar Me dá o seu celular que eu vou ligar agora pra Anitta Pra resolver tudo Ah, toma Não vai fazer assim, é não? Não Dá pra ligar Deu jeito Alô? Alô, Anitta Você pode vir aqui agora? Você tá fazendo alguma coisa? Não, tá bom Vem aqui agora Que eu quero conversar com você Que tem uma coisa acontecendo na turma Sim É por causa do Luiz Que quer tirar da turma Eu quero resolver E ele tá mandando Ele quer tudo que ele mandar, né? Tudo que ele mandar Eu não vou fazer o que ele mandar E ele quer Você não entendeu Que ele quer te tirar da turma? Então Ele tá Ele tá querendo te tirar da turma Porque você tá zombando todo mundo E não é porque você tá zombando todo mundo Que você tem que sair da turma Eu disse pra ele Você só tem que pedir desculpa pra cada um Que cada um vai ser sua amiga de volta Olha que legal Então Ele não já tá querendo isso Ele já tá querendo Outra coisa que eu faço Ele tá querendo que eu te tire da turma Vamos resolver isso tudo hoje Não é amanhã Tá bom Tchau Espero Ela já tá vindo Eu queria sumir, sabia? Então se enfia no buraco O que você tá fazendo? Você pode me fechar aqui, por favor? Oh, coisa chata Por que você fechou? Deixa um pouquinho de ar pra mim Não 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 Oi Tudo bem? Como você sabe Eu sou o Marcinho da Turma da Goiaba E aí A gente tem um canal novo Que só fala da Turma da Goiaba Que é O Bichinho da Goiaba Vocês sabem o que que é? É um canal que só fala da Turma da Goiaba Como eu já falei E também se inscreve Nesse canal aqui E deixa muito like E também compartilha Curte esse vídeo Compartilha com todos os seus amigos Com a sua família Com seu tio Com seu pai Com sua mãe Com... Ah! Para Anitta Eu vou cair! Anitta Eu vou cair! Para Anitta Ah! Eu vou cair! 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 Legenda Adriana Zanotto